Música Capítulo Provincial 2018 Minoridade Franciscana Lugar de encontro e comunhão Irmãos e irmãs, paz e bem Estamos aqui com o nosso Capítulo Provincial em Agudo, São Paulo Mas o que é um Capítulo Provincial? Nós, frades franciscanos da província da Imaculada Conceição do Brasil Estamos realizando esse importante momento para a vida fraterna da nossa província Nossos frades que estão entre os estados de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro Espírito Santo e também a nossa fundação em Angola Este capítulo provincial é um momento forte da nossa província Onde vamos discutir vários temas, celebrar, nos encontrar E fazer tantas coisas importantes para que a nossa vida de frades menores Possa ser cada vez melhor e mais intensa Como o capítulo dura 10 dias Ao longo desses dias nós vamos então explicar para você Com perguntas bem práticas e fáceis sobre o que é um Capítulo Provincial Falando com gente que entende do assunto Por isso nos acompanhe ao longo desse tempo Para conhecer ainda mais sobre o que é um Capítulo Provincial E falando com quem entende do assunto Vamos agora conversar com o Frei Vitório Ele que trabalha na frente de evangelização da educação Frei Vitório, conte para nós o que é um Capítulo O Capítulo Temos que começar a compreendê-lo a partir da própria palavra A palavra Capítulo Palavra muito usada no mundo medieval Vem do latim medieval Caput Caput significa cabeça Mas não é só cabeça Mas não é só cabeça É o que está em corpo, mente, alma e coração Na parte mais elevada da experiência Isso é Capítulo E também lembrando que a palavra Caput é uma palavra muito interessante Daí que vem Capo, o chefe Daí que vem Capital, que é a cidade mais importante da região Quer dizer, Capítulo tem muito a ver com algo grandioso Reunir-se em Capítulo não significa falar banalidades Discutir banalidades Mas buscar o que realmente está na mente, na alma, no coração Na parte mais elevada da experiência O capítulo não é estudo Mas é trocar realmente Experiências das maravilhas realizadas por Deus Dentro de um projeto humano De modo que o capítulo que nós estamos realizando Aqui em Agudos Da província Os frades se reúnem para uma comunhão De vida De fraternidade De buscas De sonhos e projetos Para o próximo sexênio Ou para o próximo triênio Mas de olho naquilo que realmente está no essencial Temos que ter projetos Princípios Isso que move a nossa vida Esse é o significado de capítulo As pessoas hoje têm dificuldade com essa palavra Porque pensam em capítulo de novela Capítulo do livro Mas capítulo significa Olha, é uma etapa que vai começar E esse começo É preparado Ele é bem trabalhado E está Na parte mais elevada das nossas escolhas Isso é capítulo Frei Gustavo Como foi então preparar esse capítulo provincial? A comissão preparatória Ela foi constituída a partir do que prescrevem os estatutos da província Lá tem os nomes Ou melhor Os frades Que por função participam Desse grupo É um grupo que tem a tarefa de planejar De pensar o capítulo como um todo Em sua execução Desde o cronograma Desde o cronograma Os horários Os momentos A dinâmica A metodologia De apresentação dos temas É os momentos de oração Tudo isso compete A comissão preparatória Não é ela que executa todos esses trabalhos Mas ela Imagina Convida os irmãos E é um trabalho Esse trabalho insistente E empenhado Da comissão preparatória E depois de cada irmão Que é acionado E diz o seu sim Generoso Para a boa realização Do capítulo provincial E para continuar sabendo Um pouquinho mais Sobre o que é o nosso capítulo Como está acontecendo Os frades que estão participando Você tem vários modos de acompanhar Então pela nossa TV Franciscanos Que é o nosso canal do Youtube Onde você pode também Ver outros vídeos Acerca de outras temáticas E sobre o capítulo Também no nosso site www.franciscanos.org.br É um site da província Que está de cara nova Mas com a mesma qualidade de sempre E também nas outras mídias sociais No Facebook Província Franciscana Também no Instagram Arroba Província Franciscana E no Twitter Arroba Franciscanos Aproveite Compartilhe as nossas redes Curta lá as nossas postagens E conheça um pouco mais Sobre a nossa província E sobre o nosso capítulo Paz e bem Capítulo Provincial 2018 Minoridade Franciscana Lugar de encontro E comunhão Sejam chamados Irmãos Menores Curta lá as nossas Curta lá as nossas Curta lá as nossas Obrigado.